Localizada próxima ao Centro de Convenções vizinho à autoescola Xalom, temos a Starbike. Você pode nos encontrar no Instagram com facilidade. É só digitar Starbike e pronto. Nele, você visualiza todos os nossos serviços e produtos. Então já segue a gente para ficar atualizado. Em nossas lojas, temos tudo para bicicletas. Vendemos bicicletas novas, seminovas e acessórios. Contamos também com o serviço de mecânica. Então vem para a Starbike, o paraíso da bicicleta. Meus amigos, já é segunda-feira, hein? Vamos para frente. O Brasil precisa continuar. Vamos trabalhar, porque todo mundo trabalhando produz muito, arrecada-se muito imposto e a vida continua. Tá bom? Então vamos trabalhar. Segunda-feira eu trago para vocês dois vereadores. O Fernando do Picuí e o Lauro Arruda, em dois tempos. Então vamos trazer primeiro o Fernando do Picuí, que ele fala sobre dois assuntos importantíssimos. O aumento da Enel, energia elétrica, e também as cirurgias eletivas. Vamos ver e ouvir o Fernando do Picuí. Vereador Jota, eu quero mais uma vez paralisar a V. Exª pelo assunto. Mais uma segunda vez, a V. Exª atrás. Quero paralisar o deputado Domingos Neto, que foi o primeiro deputado cearense a se preocupar com essa situação, foi quem levantou a bandeira e a gente não pode, de momento nenhum, deixar de passar esses momentos. O deputado está à frente dessa luta, lá em Brasília. E ontem, eu vi já os deputados do Estado do Ceará, da Assembleia Legislativa, lutando também, já brigando. Então, o deputado Domingos abriu a frente e os deputados cearense também começaram a discutir, isso foi muito importante, o deputado da Érica também discutiu, o deputado da Silvana discutiu, todos os deputados da Assembleia estão discutindo, porque o impacto desse aumento, Jota, é gigantesco nas pessoas mais pobres, meu amigo. Você não sabe o que é a situação hoje. Às vezes, eu chego aqui triste, triste, vereador Messinho, de ver a minha comunidade, de ver nossa gente, de ver nosso povo na minha porta, pedindo oportunidade, pedindo as condições para sobreviver e a gente não poder fazer quase nada por aquele povo. E, além de tudo isso, toda essa dificuldade que nós sabemos que o mundo está passando, que o Brasil passa, que a Argentina passa mais do que nós. E aí vem o nosso governo do Estado do Ceará, aumentar o imposto da carne, nas versos da sua saída, o pré-candidato a senador. Aumentar o ICM da carne, a gente tem dificuldade de comprar carne, imagina os mais pobres. Então, eu acho de uma, queria usar uma palavra mais leve, um insacente tão grande de um governo desse, apesar de todas as dificuldades, ele disse, não, a carne está a carne, eu vou aumentar mais, aumenta o ICM aí. E todos os deputados da Assembleia ficaram calados. E aí, ninguém falou nada. O ICM, bota mais cara, quanto é? É 20, bota mais 10%. E aí, ninguém diz nada, e aí tudo isso vem e aumenta. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, nós precisamos gritar, nós precisamos abrir a boca, porque a situação é muito difícil, Jota. Vossa Excelência mora em uma região muito parecida com a minha. O vereador Messinho, todo dia na minha casa, é uma peregrinação de pessoas pedindo oportunidade de trabalho, pessoas pedindo cesta básica, pessoal pedindo cirurgias eletivas, que a gente não consegue, é um sofrimento. As pessoas estão sofrendo com dores em casa, e é no município, é no governo. Então, o sofrimento é muito grande. E a gente, como vereador eleito, a gente fica, às vezes, eu volto aqui, eu estou aqui nesta casa triste, de não poder ajudar o nosso povo. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, Vossa Excelência que está vindo com o seu primeiro mandato e está se fazendo um bom mandato. Vossa Excelência defende as suas ideias, seus pensamentos, certo? É vereador de base, mas defende o seu pensamento, você defende o seu povo, o seu eleitor, e isso engrandece esse parlamento. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, fazer a opina ao nosso prefeito, que trabalhe nessa situação das nossas cirurgias eletivas, porque o nosso povo está sofrendo muito. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos como este país está vivendo pós-pandemia, mas precisa fazer um grande sacrifício para que a gente possa diminuir o sofrimento do nosso povo. Parabéns, jovens. Que Deus nos proteja, que a gente seja vencedor, e que o governo federal, que o governo estadual, que os governos municipais, que os senadores, que a Suprema Corte deste país faça que esse aumento de 25% não possa vir, porque só quem vai resolver são os mais pobres deste país. Voltando ao programa, trazemos agora o vereador Lauro Arruda em dois tempos. O vereador Lauro Arruda chega no programa, ele vai falar sobre, no primeiro tempo, sobre dois importantes temas. Vou repetir que o primeiro, ele parabeniza o vereador J. Weldon pelo projeto de lei aprovado. Vamos ver e ouvir agora Lauro Arruda. Vereador Lauro Arruda, depois V. Exª, vereador Elza. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar aqui todos os vereadores, a pessoa do vereador J. Weld, que a partir deste momento, eu agradeço. Cumprimentar o povo que nos escuta, a plateia. Um projeto magnífico. E o que eu ia falar, o vereador Neto falou, eu vou só complementar, que a V. Exª, juntamente com alguns vereadores, o pessoal do Delegue, oficialize a Enio aqui, o escritório, porque quando não falta energia, o cidadão comum, vai no nome de cliente, liga, vai para São Paulo e Rio de Janeiro. quando o cidadão não paga energia, é que nem um raio, do céu para a terra. De repente aparece uma pessoa para cortar, mas para religar, você paga uma taxa de emergencial e dão 24 horas. 48 horas aqui, falando. É isso aí, vereador J. Weld. O seu projeto de lei é magnífico, para também enfatizar também o Executivo, que põe o gol aí, saindo de hora oficial, é lei. É uma lei municipal, mas vamos fazer valer, juntamente com a V. Exª, toda essa casa aqui, que esse escritório aqui, da Enio, em Calcaia, é para ter no mínimo dois, só tem um. O pessoal da 020, da 222, da praia, da Grande Juremba, onde a V. Exª atua, como também alguns demais aqui, vereadores, vem tudo para cá, aí fica ali no sal quente. Uma outra nossa também, que teve, foi o escritório da Cajessa, que foi aberto lá no shopping da Jurema, já diminuiu o fluxo, aqui na Cajessa, aqui no centro de Calcaia, como também a governadora falou ontem, enfatizou, já houve algumas de linha, que lá no planalto de Calcaia, onde foi feito o saneamento, passou o asfalto, como também o vereador, o presidente aqui, o B. Exª Gonçalves, falou lá onde ele mora, ele passou lá, estava no tapete lá, chegou ali, ficou abismado, e falou aqui na tribuna, é isso que é para ser feito, quando abrir um buraco, ser feito, e recapiar com qualidade, como também ainda, porque muitos daqueles, cidadão comum, trabalhador, ele paga um papel, e deixa o outro, quando chega no próximo mês, ele paga o anterior, e eles não querem saber disso não, não é para cortar de jeito nenhum, V. Exª tem nosso apoio aqui desta casa, parabéns. Fechando o programa de hoje, volta o vereador Lauro Arruda, ele diz, categoricamente, que vota a favor dos professores, vamos lá, ouvir, mais uma vez, vereador Lauro Arruda. Obrigado, vereador Sá, eu também quero, só o vereador Lauro, que me pediu, vereador Lauro, com a palavra. Bom dia, senhoras e senhores, eu quero aqui, novamente, agradecer a oportunidade, me parabenizar, sou aí na tribuna, cumprimentar aqui, todos os professores, que fazem a educação do município, também a todos que, do nível médico, também colaboram com vocês, no dia a dia, nas salas de aula, nos colégios, nas creches, nos seis, e eu quero aqui também, registrar a presença, com nosso amigo Germano, um grande colaborador aqui, que também foi citado, o nosso melhor procurador do Brasil, o doutor Gutenberg, e aqui também, representando a procuradoria, eu quero dizer aqui, que não só o vereador Lauro, aí já está a casa, é sensível, e todos os projetos, que foram bons, magníficos, professora Maria, que foi professora, da escola Feminino Soares de Moura, na Urucutuba, serei a favor, com certeza, e não é diferentemente hoje, serei favorável, novamente, porque, todos os profissionais, seja ele qual for, até mesmo os professores, eles voltarão, para a sala de aula, para se aperfeiçoar, para agradecer, o seu conhecimento, para depois, repassar, para os jovens, para os alunos, para os pais, para as nossas crianças, calcaiês, é isso aí, é o prefeito também, dando um apoio, é o prefeito também, não é só de escritório, não é só de gabinete, e eu quero aqui, fazer um registro, meus colegas vereadores, Wanderlán, sábado, eu passei, pelo prefeito, na rua do hospital, ele está na rua, no carro dele, lá de Vida Aberta, eu passei com o Insigne, só não parei, porque eu ia pegar, governador Germana, a minha avó, lá no mercantil do Franciné, por conta da idade, por conta, que a visão dela, só é 10%, por isso que eu não parei, mas eu tive relato, meus colegas, que o prefeito, parou o carro lá, fechou o carro, se dirigiu, a um hospital municipal, no setor pediatra, sentou na cadeirinha lá, e ficou só observando, isso sim, que é o executivo, que é o de perto, não manda arrecada, ele foi olhar, e nem é a primeira vez, que eu vejo ele, nas oranças, do nosso município, não, já estava, eu estava lá no Cauipe, eu conheci o carro dele, parei, fui até ele, estava eu e meu pai, e eu cumprimentei ele, apresentei até alguns moradores, e ele já conhecia, o governador Germano, Mandelan, pelo nome, porque ele é, assíduo, e frequentador das ruas, do município de Calcaia, não só na semana, mas nos finais de semana, e eu quero aqui registrar, e parabenizar, a sua, e da tribuna, o que foi, de melhor para o município, para os professores, o vereador Lauro, e toda esta casa, porque sozinhos, nós somos fracos, e todos juntos, somos fortes, e vamos mais além, e esta casa, é sensível, é esse projeto magnífico, e fiquei muito mais feliz ainda, porque, o grupo, do nível médio, vai ter direito, sim, também, os precatórios, e eu que fico, fim daqui, minhas palavras, muito feliz, e contente, parabéns, a gestão, muito valido, obrigado, termina aqui, o nosso programa, inscreva-se no nosso canal, não esqueça, já vamos chegando perto, de 21 mil votos, obrigado, e 21 mil inscritos, e se você, quiser interagir, falar com a gente, o nosso telefone, o WhatsApp, é o 986444005, 05, 1554444, . . .